Guaíba, cidade símbolo do lago que lhe dá nome, banhada pelas águas e com uma vista privilegiada para a capital gaúcha, também conhecida como o berço da Revolução Farropilha. Guaíba mantém as tradições do Rio Grande e foi palco da 19ª recoluta da canção. O festival ocorreu entre os dias 20 e 24 de março de 2013. Acompanhe agora as canções finalistas e premiadas da 19ª recoluta da canção de Guaíba. Acompanhe agora as canções finalistas e premiadas da canção. Levanta dos peleiros, só tá a uraquia e salto cedo, com a boca seca formado, pois não tem peão que desete um sonho de olhos abertos, mateio com as três maria, três cucos deitado perto. Acabalhada no potreiro Bastando de sentinela E um sorro de toda a goela Sombra o reino de cria Uma coruja queixia Na costa do Ixiquicuá E o virocai legendário Sobre o grito do Guará Na estância Santa Joana A pegada sempre é mais cedo Tonta a boiada do trevo Também usa do perau Saluteando o negro mal Numa tostada apoderada Que sai caindo de boca Nos campos brancos de geada Três léguas do plano alto E ainda se escutam os velhos Do negro que trança velho Templado do Ibirokai Que se bolca, ele sai Rede e cabreço na mão Três léguas do plano alto E ainda se escutam os velhos Do negro que trança velho Templado do Ibirokai Quem se volta, ele sai Rede e cabreço na mão Um bocal de tamanduá E no chapéu uma oração Um bocal de tamanduá E no chapéu uma oração Um bocal de tamanduá E no chapéu uma oração Meu rebanho seis cordeiros De tanta ovelha na cria Duas vacas, três terneiros E essa conta quem diria E de ponto ao tranco de um burro Que eu amando é Juan Maria Pra aumentar esse rodeio Um touro de valentia Pequeno garão fechado Costeado na judiaria Tropeei na cincha do burro Redomão de Juan Maria Meu rancho luz da querência Depois que clareia o dia Canta um galo no terreiro Com timbres de nostalgia Enquanto encilho esse burro Redomão de Juan Maria E pra invernada comprida Mais longa não poderia Largo todo patrimônio Que empurro por teimosia E vou caloneando o burro Redomão de Juan Maria E quando a noite estrelada E quando a noite estrelada Contra a seca prenuncia Me encontro amareando os versos Dessa triste melodia Que canta o burro na sogra Redomão de Juan Maria Não são mágoas que carrego Pois mágoas não cantaria É que a vida vem de ponta De picana e picardia Mas nos encontros do burro Redomão de Juan Maria Mas nos encontros do burro Redomão de Juan Maria Obrigado, Guaíba Dó um segundo sombra Era um paisano do burro Galopeava um potro malo Sem refugar caborteiro Mas falo da outra sombra Aquela que num mormaço É rancho pra um campeiro Quando o sol vem de planchaço É sombra do paraíso Costal da estância bonita Figueira, um butarumã E tanta aruê bendita Um prazer do lar no céu Vai queimando as maçanilhas Oi, Galete de Abrabo Pra emprenar uma tropilha E o meu sombreiro com a sombra Na volta da recolhida E a sombra que me acompanha Vem no costado sofrida E a sombra que me acompanha Vem no costado sofrida Vem no costado sofrida Que vem com a língua de fora Apesar de já cansada Se escorando nas esporas Parece que chega antes Porque de mim desgarrou Dá licença, companheiro Que a minha sombra se assolhou Dá licença, companheiro Que a minha sombra se assolhou Dá licença, companheiro Que a minha sombra se assolhou Tu pensou que a gota inteira Era a toca de Cebu E adiante do caracu É o mangueirão, sei garante Quatro tempos viajante Do povo gorda se pampa Que há muito tempo se acampa Na garupa do meu morro E quando sai eu estou Se enche o diabo nas bamba E quando sai eu estou Se enche o diabo nas bamba Tu pensou que tinha asas Descrente do meu fincazo Não sabia que meu laço Chegava antes do rei E a noção que ainda tem É um terço de doce braça Que sustenta minha raça E mantém de vaca groteira Onde tu vai por uma treira Meu ovelheiro que abraça E aonde tu vai por uma treira Meu ovelheiro que abraça Pus de cerne e penduro Batizei de câmbara Sangue de Londrina Que às vezes voa mergulha Cruza em buraco de agulha Não perde prato alçado E o boi marros afamado Que o pedo taça por rio O cão barato e amansou De carretão e de arado O cão barato e amansou De carretão e de arado Cantava eu nos colar E correndo o vale e serrindo E o tal de Afonso Larindo O Beto, o Lúcio e o Lalinho O Guilherme e dois negrinhos Desses crioulos da linha E o cão barato um cavinho E caminhando nos garrão Pra garantir a nação Que bebe o sangue daqui Pra garantir a nação Que bebe o sangue daqui E tu pensou que no meu tempo Cara feia não é fome Se eu não laço e consome Esse fundão que é meu céu Do teu arado e da mel Se por bater se entope Na tampa desse xarope Que esse doutor cruza louco Enfia a trança nos toco E fecha o pitagalope Enfia as trança no toco E fecha o pitagalope Por seu terceiro e venturo Batizei de câmbara Sangue de lomcrio ará Que às vezes vou e a mergulha Cruza em buraco de agulha Não perde pra torralçado E o coiva rosa famado Que o pedor da saporriou O cumbara que amansou De carretão e de arado O pedor da saporriou De carretão e de arado Vamos a um breve intervalo No próximo bloco Você assiste a mais canções finalistas Da décima nona recoluta Da canção de Guaíba Não sai daí Que nós já voltamos Estamos de volta E nesse bloco Você conhece as canções finalistas Da décima nona recoluta Da canção crioula A CIDADE NO BRASIL Vinha Dom Ernesto Paulo montando a mula gachada Toma do João da Cascata, homem bueno e domador De naça e cruza nas patas, montar com poncho de lata Bem sujeita, sim, senhor Não é que a mula se assombra, prendeu-lhe um doce na sombra Mandou o Ernesto pro céu Quando voltou já era tarde, não achou mais os arreios Perdeu a faca e o reio, mas não as rédeas da mão Ficou com a espora enredada numa bolsa acolherada Com a paleta de um capão E a mula ganhou pro mato e o Ernesto já vinha fraco E firme com as rédeas na mão A sorte é chinaragana Foi culpa do Alixiguana que a mula bateu com as mãos O Agime quebra o Ernesto que mesmo fora do arreio Não flochou pro tempo feio e firme com as rédeas na mão Gaúcho de fundamento, mesmo abaixo do mal tempo Não flocha pra assombração Tapado o Alixiguana que o chapéu, meio-se a banda E firme com as rédeas na mão Ficou com a espora enredada numa bolsa acolherada Com a paleta de um capão E a mula ganhou pro mato e o Ernesto já vinha fraco E firme com as rédeas na mão A sorte é chinaragana A sorte é chinaragana Foi culpa do Alixiguana que a mula bateu com as mãos O Agime quebra o Ernesto que mesmo fora do arreio Não flochou pro tempo feio e firme com as rédeas na mão Gaúcho de fundamento, mesmo abaixo do mal tempo Não flocha pra assombração Tapado o Alixiguana que o chapéu, meio-se a banda E firme com as rédeas na mão Gaúcho de fundamento, mesmo abaixo do mal tempo Não flocha pra assombração Tapado o Alixiguana que o chapéu, meio-se a banda E firme com as rédeas na mão E firme com as rédeas na mão E firme com as rédeas na mão Opa! Obrigado! 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 A madrugada vence o tempo, esconde a luz E eu me fiz tempo e tendo a paz, olhando a cruz A dor de Arnantes teria escrito o meu exílio Na voz de Osiris um clarinho aos nossos filhos E poderiam germinar novos charruas Na cor das luas, na ilusão que esconde a fé E os guaranis no memorial dos missionários São portas vivas na agonia desse pé Por onde andam os jupanques, luas claras Por qual mistério anda o cacique Itabare Será que o canto de Tchalar era só um Entre os cantores quinchados de santa fé Então eu chego novo bugre de outros tempos E trago em mim a poeira pampa de outros ventos São madrugada em luz, viajeiros que acreditam E não duvidam da riqueza destes ventos Cada canto novo de esperança Lua clara em vós de renascer Vive o grito índio e corneiro Pela voz coragem de viver Música O amanhecer é alma clara, santa fé Trazendo a luz, benzendo a paz, feito um pajé É mais pão, pedo e do grito do meu tempo Amanhecida na coragem destes ventos E poderiam germinar novos ruas Na cor das luas, na ilusão que esconde a fé E os guaranis, no memorial dos missioneiros São portas vivas na agonia desse pé Por onde andam os jupanques, luas claras Em qual mistério anda o cacique e tabaré Será que o canto de Tchalar era só um Entre os cantores quinchados de santa fé Então eu chego, novo bugre de outros tempos E trago em mim a poeira pampa de outros ventos Sou madrugada em luz, viajeira os que acreditam E não duvidam da riqueza destes ventos Cada campo novo de esperança Lua clara em voz de renascer Vive o grito índio e curandeiro Pela vós coragem de viver Lua clara em voz de renascer Lua clara em voz de renascer Obrigado 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 A alma se apura e toda a sacia branda se topa na sangra Como a saudade grauda Fiz um alto, goste do patrônio E sombreia o corredor Fiz um alto, tío alierde cero Como alma eu me adoro Pra novena canta chilena, ibi, ji, ji Pra novena me bomboreta, ibi, ji, ji Pra novena me bomboreta, ibi, ji, ji Píralo! Música De soslaio e sorridente, numa moldura teu retrato Quis saber do tempo exato, de te olhar sem perceber Quis campear teu bem querer, que meus olhos desfolhavam Te despio acariciado, sonhadores do teu ser De soslaio e sorridente, numa moldura teu retrato Quis saber do tempo exato, de te olhar sem perceber Quis campear teu bem querer, que meus olhos desfolhavam Te despio acariciado, sonhadores do teu ser De despio acariciado, sonhadores do teu ser Ah, mirada bruja, feitiço bueno pra alma Ardedora xaramusca Ah, mirada bruja, desceu-me a teia dos sonhos E não hei te esquecer nunca Ah, mirada bruja, desceu-me a teia dos sonhos Ah, mirada bruja, desceu-me a teia dos sonhos Te convido a um dia vir Olhar meu jardim morena Que a florcida do desejo Relevei chorando minhas penas Quando passes junto a mim Fecha teus olhos morena Mandinga posto a mirada Que me prende e me condena Mandinga posto a mirada Que me prende e me condena Ah, mirada bruja, amansaste bem meus sonhos Mas foste em outra garupa Ah, mirada bruja, feitiço bueno pra alma Ah, mirada bruja, desceu-me a teia dos sonhos E não hei te esquecer nunca 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 Senhora dos descampados Ouve essa prece ao largo Que eu rezo em frente ao fogo Só lido com o meu amargo Senhora dos descampados Escuta aquilo que falo Com meu olhar estendido Que já nasceu de acabado Eu sou o campeiro e me habito Nestes galopões de infernada Um posto humilde Mas de onde Deus sempre teve morada Não sei o terço e na igreja Não fui mais que umas três vezes Mas minha fé me acompanha Nos trinta dias do mês Rezo em silêncio nos campos Na sombra de algum capão Embora não fale nada Escuta a minha oração Livra o campeiro do tom Do coice e do manodazo Desvia o fogo do raio E as contravoltas do laço Junto a esta cruz solitária Lhe deixo velas acesas Pra lhe pedir que não falte Nunca boia sobre a mesa Trago outra cruz de Lorena Dei pendurada no peito Na bendição que me guarda Em ser cristão deste jeito Na bendição que me guarda Em ser cristão deste jeito Na minha reza de campo Faltam palavras eu sei Mas tenha fé verdadeira Por tudo que eu conquistei Te faço imagem em meus olhos Te vejo plena de céu E frente a ti me condeno Me calo e tiro o chapéu Embora cuide dos campos Encontre um tempo pra mim Eu nunca perco a esperança Lançada pelos confins Eu sei que a vida da gente Tem sempre um rumo traçado Por isso rezo e lhe peço Proteja estes descampados Rezo em silêncio nos campos Na sombra de algum capão E embora não fale nada Escuta a minha oração Livra o campeiro do tombo Do coice e do manotaço Desvia o fogo do raio E as contravoltas do laço Junto a esta cruz solidária Lhe deixo velas acesas Pra lhe pedir que não falte Nunca boia sobre a mesa Trago outra cruz de Lorena De pendurada no peito Na bendição que me guarda Em ser cristão Deste jeito Na bendição que me guarda Em ser cristão Deste jeito Na bendição que me guarda Em ser cristão Deste jeito A bendição que me agra o ser que estou deste jeito Vamos a mais um intervalo. No próximo bloco, você conhece as canções campeãs da 19ª recoluta da canção de Guaíba. Já voltamos. Estamos de volta. E agora você conhece as canções premiadas da 19ª recoluta da canção crioula de Guaíba. A CIDADE NO BRASIL Repousa em silêncio a velha cidade Os olhos sensíveis que a viram se erguer Os fatos que inspiram a luz da saudade Resistem ao tempo na voz do saber A estrada de terra, a carreta e o bolo Arrastando o passado no além se moldura Mas a viva memória do piá que se foi É relíquia do afeto que os anos maduram A barca, o pesqueiro e a praia que havia As garças pousando nos sarandes Junto às margens Nos chuncos e as pedras Areia macia Revisitam os mates Reinventam paisagens Na herança que segue através do orador E a cena e são ao peito Figueiras frondosas Que ao tempo se impõem Sobre o sol da história Sombrio, dois vultos, parceiros, deprosa E a cena e são ao peito Tchau, tchau. As coisas mudaram na terra e na vida Os apertos de mão a honrar os laços Os fiados sabendo a palavra cumprida O valor do caráter ficarão escassos O vento e as pipas, o céu e os cardeais O rio e os anzóis, o arvoreiro e as goiabas O couro dos pés contra o chão dos quintais Sumiram na infância feito um sonho que acaba Mas a velha cidade ainda guarda sementes Lançadas ao solo em datas que escolhem Depende dos conceitos que adubam as mentes Ao brotar da esperança um futuro que gole Por isso de herança a saudade que aflora Da experiência do homem é lição e afeto E a sete de setembro da guaiaba de outrora Tem luzes sensíveis nos olhos de um neto Por isso de herança a saudade que aflora Da experiência do homem é lição e afeto E a sete de setembro da guaiaba de outrora Tem luzes sensíveis nos olhos de um neto Tem luzes sensíveis nos olhos de prazer Tem luzes sensíveis nos olhos defiction E a sete de setembro da guaiaba de outrora Tem luzes sensíveis nos olhos de novinha Silenciou tentos e esporas Silenciou tentos e esporas do taura das patacoadas Cê foi pra outra invernada com cinto, a faca e o chapéu Quem sabe o meu verso campeiro chegue ao mar e o patacoeiro E me escute lá do céu, chegue ao mar e o patacoeiro E me escute lá do céu Na arte da gineciada Na arte da gineciada era um guapo macanudo Indio taura melenudo que o tempo jamais esquece Foi criado na fazenda e hoje ficou tua lenda Pois tua história merece E hoje ficou tua lenda, pois tua história merece Quando contador de causos foi guasqueiro e domador Tras golpes no tirador de algum malino beixudo As esporas tilintavam de vez em quando cortavam Com couro, costela e tudo E as toras do nego Mário E as toras do nego Mário eram coisas de outro mundo Os ferros cortando o fundo e o urco num sarandeio Mais agarrado que um gato grudado igual carrapato Num pelado de rodeio Grudado igual carrapato num pelado de rodeio Meu verso em forma depressa Meu verso em forma depressa Meu verso em forma depressa Peço que te encontre com os outros Que viveram Que viveram golpeando potros assim como tu viveu Teus causos ficam na mente e hoje ficam pra semente Pra quem não te conheceu E hoje ficam pra semente pra quem não te conheceu Aqui encerro esta rima Adeus e muito obrigado Foi homem dos apoiados Este homem que me escuta Aqui tu estás novamente Pois te ouvi antigamente Num palco da reculuta Aqui tu estás novamente Pois te ouvi antigamente Qualquer Num palco da reculuta Num palco da reculuta Um, dois, três, quatro, três, quatro, Johann Não facilita, morena, que esse bairro é redomão Vem de bocal bem atado nas rédeas firme da mão Apertei um passo novo no cinchão da barrigueira Pra fazer quase seis léguas desde lá das cordilheiras Ganhei folga, é dia santo, mas vim bem recomendado Pra voltar segunda cedo, pois tem a parte no gado Apiei lá nas paradas só pra compor os arreios Pingo novo pelas pedras tem que tocar com receio Cruzei, cruzei mas nem apiei numa estância macanuda Se eu, se eu não viesse bem montado eu pedia um pingo de muda Lá na cruzada, lá na cruzada do arroio tirei o pó das mangueiras E acomodei, e acomodei minha estampa porque ainda é sexta-feira Não facilita, morena, que esse bairro é redomão Vem de bocal bem atado nas rédeas firme da mão Apertei um passo novo no cinchão da barrigueira Pra fazer quase seis léguas desde lá das cordilheiras Vem de fora me cuidando Pois se cê pega eu não caio Mas vim cansando meus pulso querendo para este baio Comecei a firmar da boca puxando devagarinho Veio só para aqui dentro do pátio do teu ranchinho Não deixo, não deixo, não deixo tudo a uma volta Porque ainda não tá bem manso Quando voltar, quando voltar mês que vem Pelo buçal eu te alcanço Falta só, falta só ajeitar da boca A este meu baio torena Que cê não Que cê não firmo na rédea te atropelava, morena Minha estampada é fronteira, ajeitei quando sair Pra trazer esse baio ver o que eu tô amansando pra ti Minha estampada é fronteira, ajeitei quando sair Pra trazer esse baio ver o que eu tô amansando pra ti Não facilita, morena, que esse baio é redomão Não facilita, morena, que esse baio é redomão Tenho canções no assovil Que juntei nos corredores Mistos de amargos, de flores, refrãos de sangas e grotas Sinais de loros nas botas, riscos Riscos de espinhos e esporas Ontem, marcando agora Em cada verso que brota Vim na o desquila, na estância do arbolito A trotezito, larguei meu rumo na estrada Pialei os potro, lá na estância do açude Vim jogar um truco na venda da encruzilhada Comprei uns vícios no boliche do cantino Por ter atino, me fui de trote chasqueado Seguindo o rumo, chapéu com poeira na copa Fatura tropa no rodeio colorado Oswaldo Moura, João da Guarda e o Marino Tavam voando na estância das casuarina Potrada linda com vigor de campo bueno Trote sereno e maçaropa na esprina O negro Cléo da Sava, lindo de tirão Com aqueirão que o negro Adão embussalava Seixar de loma nas voltas do manhador Vibra e valor das tropilhas que amansava Escola antiga do tempo do diamantino Indio solino com sabedoria pampa Tinha marcantes traços da genticha rua Na fronte nua, livro de história na estampa Chucar as vivências pelos rincões do meu ar Por isso trago no meu olho a minha boa Saudade funda no brancos rumos que tem De onde veio e a própria vida em cordoa Nesses caminhos beirando canhadas Enxergo meu tempo na sombra que faço Colhendo milongas das aves que cantam E os pastos levantam depois do meu passo Vive a querência no meu canto de acabado Do jeito antigo que tenho de tempos vindos Da gente nobre que tinha campo no rosto Na estância oposto daqueles tempos tão lindos Vive a querência no meu canto de acabado Do jeito antigo que tenho de tempos vindos Da gente nobre que tinha campo no rosto Da estância oposto daqueles tempos tão lindos Da gente nobre que tinha água Viva a querência no meu canto de acabado Do jeito antigo que tenho de tempos lindos Da gente nobre que tinha campo no rosto Da extensão posto daqueles tempos tão lindos Viva a querência no meu canto de acabado Do jeito antigo que tenho de tempos lindos Da gente nobre que tinha campo no rosto Da extensão posto daqueles tempos tão lindos Agora você pode assistir novamente os programas TVE nos festivais Na página do nosso Facebook Se ainda não curtiu a página, acesse e curta Encerramos aqui mais um TVE nos festivais Nos despedimos com a grande campeã Da décima nona recoluta da canção crioula de Guaíba E não perca a reapresentação desta edição No domingo às sete da manhã Até o próximo programa A CIDADE NO BRASIL Sonoridade pampiana das noites de pulperia Melodiosa liturgia das orações campexanas Música Quantas ânsias redomonas Ocultas fiel companheira Em teu corpo de madeira Em tua alma cordiona Foste a escola primeira dos meus tempos Neguri E contigo é que aprendi Falar de outra maneira Por isso quando a garganta temba em guardar seus segredos Visto ao toque dos dedos Minha cordiona que canta Guarda em tua ressonância Olha o olhar gêmeo das hileiras Um vai e vem das pasteiras Pelos confins das instâncias E o mistrado galboneiro De uma infância moda antiga De quem por ti velha amiga Um dia cê fez gaideiro Quando contigo nos braços cordiona Minha parceira Música Sinto que a tua maneira Compreendes tudo o que faço E no calor desse abraço Me estude em canto e ternura Percebo que és a cura Para todos os meus cansaços Foste a escola primeira dos meus tempos Neguri Música E contigo é que aprendi Falar de outra maneira Por isso quando a garganta temba em guardar seus segredos Resto ao toque dos dedos Minha cordiona que canta Sonoridade pampeana das noites de pulperia Melodiosa liturgia das orações campexanas Quantas ânsias redomonas Ocultas Fiel companheira Em teu corpo de madeira Em tua alma Cordiona Música 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 Música